Só nesse ano foram registrados nove focos de incêndio em pontos de apoio de Rio Preto, viu? O último foi ontem. Mais uma vez, os moradores do bairro Solo Sagrado sofreram com aquela fumaça que durou muitas horas. Detalhe o seguinte, funcionários da Secretaria de Serviços Gerais foram até o local para conter as chamas que se espalharam ali numa montanha de galhos acumulados nesse ponto de apoio. Esse problema é tão, mas tão preocupante que a Prefeitura contratou 36 aladores e tem feito a fiscalização por meio de câmeras de segurança. Acúmulo de lixo, falta de consciência dos moradores e oito registros de incêndio só neste ano. Esses são alguns dos problemas que são um verdadeiro desafio para o poder público e para quem mora próximo de um dos 18 pontos de apoio de Rio Preto. No bairro Santo Antônio, a situação é ainda pior. Bem ao lado do ponto de apoio que será inaugurado, uma verdadeira montanha de lixo a céu aberto incomoda os moradores. A situação é feia, minha filha. Tem escorpião, tem cobra, tem tudo que entra dentro da casa da gente. Esse indianelus matou uma cobra dentro da cozinha. Eu já matei dois escorpiões lá dentro da minha casa, aquele ratão preto, sabe, você não tem sossego. A gente não sabe nem o que falar mais, isso aqui que está tomando conta da rua já. Nós não podemos nem passar na rua na porta da nossa casa. Tem pessoa de idade, tem pessoa que não pode, a fumaça e a dengue, né? Olha a dengue, vamos começar pela dengue. No ano passado, foram 31 incêndios em pontos de apoio. Problema que o comerciante Bruno e o vendedor Rodrigo enfrentam até hoje. Neste terreno, no bairro Solo Sagrado, o movimento de carros descarregando todo tipo de entulho é intenso. E as montanhas de galhos estão enormes. E eles demoram muito para retirar esse material. Causa um transtorno geral, não só para a gente comerciante, como todos os moradores. Começa a acumular muitos galhos, o que acontece? Passa alguém aqui de noite e vê aquele monte de galho e quando a gente chega para trabalhar, está tudo pegando fogo. Aí aquela fumaça é insuportável. Para tentar solucionar o problema, a prefeitura contratou 36 zeladores que vão cuidar para que o local seja utilizado de forma correta e não seja mais alvo de incêndios. Serão treinados para que respondam, trabalhem de acordo com a lei quando foi criado o ponto de apoio lá em 2002. Então, esse ponto de apoio será respeitado agora um metro cúbico por munícipe de todo tipo de material que pode ser levado até lá. Para ajudar ainda mais nessa fiscalização, câmeras foram instaladas nesses locais, além de um estudo com drones para identificar quem está jogando lixo de forma irregular. E o que acontece com quem for pego por essas câmeras descartando lixo de forma irregular? É enquadrada na lei do Surjão, de 1 a 100 UFMs, unidades fiscais do município, por volta de 100 UFMs, por volta de 5.700 reais. A gente cobrou também sobre a situação dos pontos de apoio, tanto do Santo Antônio quanto do Solo Sagrado, os dois que nós mostramos na reportagem da Joyce, o secretário falou para a gente que novas providências serão tomadas para solucionar os problemas nesses locais, mas não soube dar um prazo para que isso aconteça. Estamos de olho aberto e vamos anotar aqui no calendário para depois cobrar então a Prefeitura.